Brasil, pipoco dos cartões com mais um vídeo ao Gerencianete aí, gente, voltou, viu? É, segundo aqui, atendente a partir de amanhã já pode fazer as análises de crédito, você pode já fazer a conta, né, que ele não abriu ainda, e quem já tem, aguarda até amanhã, viu, pessoal? Dia 12 é hoje, mas tá disponível amanhã aí, pra você pedir o cartão aí, Gerencianete Análise, é, pessoal? Foi aí, ó, eita, que luxo, foi a sensação de janeiro e fevereiro, né, deram uma pausa, e a partir de hoje começa aí o segundo lote, é, pessoal, quem não foi aí, ainda senta o dedo, na minha opinião, desses banquinhos digital aí, o melhorzinho é esse, viu? É, tem muitas contas digital aí que já tá a tempo no mercado, mal a Gerencianete botou eles no bolso, foi ou não foi? É, aqui, pessoal, é um cartão sem anuidade, grátis, né, que pontou aí nos pontos nivelo, tem vários benefícios esse cartão, e é totalmente grátis, né, pessoal? E outra, a conta deles é uma das melhores contas digitais que eu já vi aí, os boletos é sensacional aí, então, vocês que não vêem ainda, que estavam esperando, a hora é essa, viu, senta o dedo na conta hoje, porque amanhã você já vai fazer a análise de crédito, né, a análise de crédito dele é três dias pra dar resposta, às vezes pode ser antes, pode ser mais, aí fica a cada perfil e a cada cliente, viu, pessoal? Então, vim só lembrar aí que é hoje, começa hoje, então, quem não abriu a conta ainda, senta o dedo na conta aí do Gerencianete, e você que já tem a conta, está aí a análise aí, espera até amanhã, e da manhã em diante, dia 13, era hoje, né, vai começar hoje, mas hoje pra amanhã, né? Estou nos últimos ajustes aí, pro segundo lote do cartão, Gerencianete Brasil, então, se liga aí, senta o dedo no like, compartilhe, vamos pra frente, porque atrás vem gente querendo pegar ajuda, eu não vou nem falar muito, porque você sabe que aqui é uma continha boa, né, a continha que foi a sensação aí de janeiro, né, foi o aplicativo mais acessado do Brasil aí de 2022 aí no começo do ano, e agora ele volta aí com o segundo lote, né, tomara que ele aprove muita gente, né, eu já quero gravar vídeo amanhã já com várias pessoas já aprovadas, eu vou dar amanhã pra depois, é, pessoal, se você for aprovado ali no Gerencianete, manda um príncipe um pouco, viu, que eu acho que o limite vai ser melhor, né, começou aprovando de 100, 200, 300, né, mas agora já está aumentando o limite aí o Gerencianete, é o melhor que está tendo, né, foi, não sei se vai ser que nem foi no primeiro lote, mas espero aí sucesso de novo aí no Gerencianete, valeu, pessoal! Ótima tarde e noite, pipipipipi, pouco dos cartões com mais um vídeo, olha o segundo lote aí, gente do Gerencianete, um abraço, se inscreva, tem um sininho, compartilhe, valeu, Brasil, ótima tarde e noite, é o Gerencianete, a partir de hoje começa o segundo lote, você que não abriu a conta ainda, link na descrição, abaixa o aplicativo e senta o dedo, e você que fez, que está esperando a análise, hoje pra amanhã você já pede aí a análise do cartão de crédito, valeu, pessoal, ótima, até o próximo vídeo, pipoco dos cartões com mais um vídeo!